Dirigir com o auxílio do Waze pode ficar mais divertido. O aplicativo lançou um recurso chamado de Modo Retro, que permite que os usuários tenham acesso a vozes com gírias antigas. Dá uma olhada. Os motoristas que usam o Waze já podem acessar um novo recurso do aplicativo, chamado Modo Retro, que adicionou novas vozes de GPS com linguagem e gírias das décadas de 1970, 1980 e 1990. Para ativar o Modo Retro, basta tocar no banner Dirija com os anos 70, 80 ou 90 no menu Meu Waze. A partir daí, você pode dirigir ouvindo dicas inspiradas na locução de um DJ dos anos 70, de uma professora de aeróbica dos anos 80 ou a narração de uma diva pop especial para quem sente saudades dos anos 90. Os usuários também possuem três humores temáticos para escolher. Bacana, Supimpa e Prafrentex. Além de poder customizar o ícone de veículo, uma Kombi representa os anos 70, um esportivo, os anos 80 e um SUV clássico, os anos 90. O Waze disse que o Modo Retro foi pensado na geração Millennials, as pessoas que têm de 26 a 41 anos atualmente, parcela que representa a maioria dos usuários do aplicativo. A empresa SteelSeries apresentou dois novos modelos de mouse gamers sem fio. A versão mais avançada traz 12 botões customizáveis e é bastante leve. Vejam. O Aero X9 Wireless é uma versão pensada para jogos multiplayer e conta com várias possibilidades de comando. O mouse tem 12 botões customizáveis do lado esquerdo e pesa apenas 89 gramas, o que, segundo a SteelSeries, torna o mouse o mais leve do tipo no mercado. Ele conta ainda com impermeabilização nível IP54 e uma bateria que pode durar até 180 horas por carregamento. Já o mouse gamer Aero X5 Wireless, baseado no modelo de estreia de 2020, possui nove botões programáveis e um design um pouco maior. O modelo tem dois botões de polegar e três funções extras para o botão de inclinação. O Aero X5 pesa 74 gramas e é carregado por USB-C. Como no modelo 9, a bateria pode durar até 180 horas e o mouse também possui funções sem fio de 2,4 GHz e Bluetooth. A versão Aero X9 custa 150 dólares, cerca de 700 reais. A 5 sai por 140 dólares ou 655 reais. Se o valor é muito salgado para você, é bom saber que a SteelSeries oferece uma versão com fio e com recursos parecidos dos novos modelos, por 80 dólares ou o equivalente a 375 reais.